Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem, com a graça de Deus. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Daniel Barros, desse é o Expresso Conservador. Seja muito bem-vindo. Você não está inscrito ainda? Se inscreve aí no canal, deixa um like e deixa um comentário. Me diga, o que você acha que está acontecendo ali realmente entre Ucrânia e Rússia? Me diga aí nos comentários, tá? Hoje nós vamos falar sobre um assunto realmente polêmico. Um assunto que pouca gente está sabendo. Pouca gente fez essa ligação, mas que está vindo à tona agora porque a imprensa está divulgando mais. Mas não é algo que aconteceu ontem ou semana passada, não. Começou lá em janeiro. E se você analisar bem, o começo não foi nem em janeiro, isso faz mais de dois anos. Vocês vão entender já já sobre o que nós vamos falar, tá bem? Logo depois da nossa vinheta. Bom, meus amigos, vocês sabem do conflito que está havendo entre a Rússia e o Ocidente, a Rússia e a Ucrânia, tá? Tudo isso não é novidade. Vocês estão por dentro, estão a par do que está acontecendo nesse momento. Sabem que provavelmente os russos consigam tomar o sul da Ucrânia. Vai ser difícil para a Ucrânia resistir mesmo com a ajuda militar que está recebendo dos países aliados. Mesmo com essa ajuda está difícil, tá? Porque a Rússia está determinada a tomar todo o sul da Ucrânia e todo o leste da Ucrânia, pelo menos a princípio. Então, dificilmente eles vão conseguir. Podem causar perdas enormes para a Rússia, mas dificilmente vão conseguir manter o seu território, salvo haja alguma mudança. E eles recebam mais do que equipamentos militares. Recebam literalmente a ajuda dos aliados entrando em conflito com a Rússia, o que eu acho bem pouco provável de acontecer, ao menos nesse momento. Mas algumas coisas têm passado em branco. Muitas coisas aí têm ficado com acontecimentos esquisitos, sem um esclarecimento. Estão acontecendo coisas que não estão vindo totalmente a público, estão vindo de uma vez. Mas tem muita gente que presta atenção em tudo. E muita gente que vai ligando os pontos. E agora veio algo à tona, que está aí na imprensa, não só nas mídias alternativas, mas também a grande imprensa começou a reportar. Por quê? Começou a aparecer nas mídias alternativas. Eles foram ver e investigar e viram o que realmente está acontecendo. Nós tivemos, de janeiro até agora, a morte de sete oligarcas russos. Sete bilionários que se opunham à guerra na Ucrânia. E eu vou mostrar para vocês. Eu peguei aqui, tem o melhor resumo. A reportagem tem o melhor resumo. Mas eu vou mostrar para vocês que tem bastante reportagem sobre o assunto agora. A maioria delas, com poucas horas de que saiu, são reproduções. Mas eu vou pegar a que fez o melhor resumo, mais fácil de entender, para que vocês vejam. Certo? Vamos lá. Está aqui. Está na exame. Sete oligarcas russos morrem em três meses e geram onda de especulação. Detalhes. Vamos aos detalhes. Mas eles, supostamente, se suicidaram. Vou mostrar os fatos para vocês e deixo vocês tirarem as suas conclusões, tá? Lembrando que eles se opunham, não eram opositores de Putin. Mas se opunham à guerra contra a Ucrânia, tá? Vamos lá. Pelo menos sete bilionários russos morreram desde o final de janeiro até o início deste mês. Cinco deles, supostamente, se suicidaram. E três foram encontrados próximos a cadáveres de familiares, criando suspeita de assassinato, seguido de suicídio. A coincidência entre os casos criou especulações sobre os suicídios forjados e assassinatos. Mas não há informações oficiais públicas até o momento que apontem para isso. Os casos aconteceram em diferentes cidades e países, tá? Não foi só dentro da Rússia que aconteceu. Aconteceu fora também. Em um período de tempo curto. E foram reportados por diversos meios de comunicação russos e ocidentais. Segundo os registros, quatro dos mortos estavam associados à gigante de energia estatal russa, Gazprom, ou uma de suas subsidiárias. No primeiro caso, é do alto executivo Leonid Schumann, encontrado morto em sua casa de campo na vila de Leszczynski, perto de São Petersburgo, no dia 30 de janeiro. A estatal russa, Ria Novosti, reportou a morte de Schumann e informou que uma nota de suicídio foi encontrada no local. Ainda, segundo a estatal, essa é a hipótese mais considerada pelos investigadores. Schumann era o chefe de transporte da Gazprom Invest, certo? Um mês depois, no dia 25 de fevereiro, outro alto executivo da Gazprom foi encontrado morto na mesma vila, Alexander Chulakov foi encontrado morto na garagem de casa, segundo a Novaya Gazeta, um jornal independente russo comandado pelo jornalista Dmitry Andreevich Muratov, vencedor do Nobel da Paz em 2021. Segundo a reportagem da CNN, o Comitê de Investigação da Rússia não respondeu as perguntas sobre a investigação dos dois casos. Três dias depois da morte de Alexander Chulakov, Mikhail Watford, um bilionário russo nascido na Ucrânia, foi encontrado morto em sua casa, em Surrey, na Inglaterra. O caso está em investigação. Também uma morte bem suspeita. No fim de março foi a vez de Vasily Meunikov ser encontrado morto ao lado da família em Nizhny Novgorod, na Rússia. A morte do empresário foi reportada pelo jornal russo Comersant e se encaixa com informações divulgadas pelo Comitê de Investigação da Rússia no dia sobre a morte de um homem de 43 anos, da esposa de 41 e de duas crianças de 4 e 10 anos. Então vejam só, não é só os bilionários que estão indo. Suas famílias também estão pagando. Pagando preço, não sei por qual motivo ainda, tá? O nome Meunikov não foi mencionado pelo comitê, mas a idade e a localização do incidente coincidem com a reportagem do Comersant, segundo a CNN. Meunikov era dono da MedStone, uma empresa de suprimentos médicos. As informações oficiais disponíveis até o momento sobre a investigação de Meunikov indicam somente que não havia sinais de arrombamento no apartamento do empresário e que facas foram encontradas e apreendidas, tá? Vamos lá, tem mais gente. No início de abril, mais dois bilionários russos morreram. Vladislav Havaiev, ex-vice-presidente do Gazprom Bank, tá? Foi encontrado morto com a esposa e a filha em seu apartamento em Moscou no dia 18 de abril, segundo a agência de notícias estatal russa TASS. A estatal noticiou que a Havaiev foi encontrada com uma pistola na mão e que as mortes são investigadas como assassinato, seguida de suicídio. O corpo de Havaiev foi encontrado pelo comitê de investigação da Rússia após o motorista e a babá da família informarem à polícia que não conseguiam entrar em contato com eles por telefone e nem entrar no apartamento. Um dia depois, Serguei Protocenia, ex-executivo da companhia de gás Novatec, que pertence parcialmente a Gazprom, foi encontrado morto ao norte de Barcelona. Assim como outros casos citados, Protocenia foi encontrado junto da esposa e da filha. Eles moravam em Lloret de Mar, uma cidade mediterrânea. Os corpos das duas mulheres apresentavam sinais de terem sofrido violência e foram encontrados dentro da casa da família. Já o corpo de Protocenia foi encontrado no jardim no lado de fora. Olha só o que o filho dele fala. Eu vou marcar na tela para vocês verem. Ele amava minha mãe e especialmente Maria, minha irmã. Ela era sua princesa. Ele nunca poderia fazer nada para prejudicá-las. Não sei o que aconteceu naquela noite, mas sei que meu pai não os machucou. Isso é o filho dele falando. O filho dele acionou a polícia de Barcelona dizendo Olha, estou tentando entrar em contato com a minha mãe há horas e não consigo, não consigo entrar em contato com meu pai, com ninguém. E a polícia foi verificar e acabou encontrando os corpos, tá? É difícil. Além destes, há o caso de Andrei Krukovisky, Diretor da estação de esqui Krasnaya Poliana, localizada perto de Sot. Krukovisky, aliás, Krukovisky, morreu dia 2 de maio depois de cair de um penhasco, segundo o relato do jornal russo Comerçante. Aqui há um erro da reportagem, porque eles repetem aqui, tá? Então eu vou pular aqui e vou para a parte correta. O único caso público que envolve bilionários russos sancionados que se aproxima das mortes é o da suspeita de envenenamento de Romain Abramovich no início de março. Não sei se vocês lembram, mas enquanto ele negociava, fazia negociações de paz com a Ucrânia, Abramovich teve sintomas de envenenamento, tá? Então esse é o caso que mais se aproxima. Só que há uma diferença. O dono do Chelsea, o Abramovich, ele não se opõe à guerra, pelo menos não publicamente, tá? E além disso é grande amigo de Vladimir Putin, certo? Então fica meio suspeito esse envenenamento. Outro detalhe, não é a primeira vez que opositores ou pessoas que criticam o governo russo são mortas, ou pelo menos tentam matá-las. Lembre-se do caso do Nalvani. Nalvani foi envenenado. Além dele, temos Sergei Skripal, que é ex-chefe da inteligência russa, ele também foi envenenado e acabou escapando, assim como Nalvani, conseguiu se salvar. Tem um general russo, que agora não me recordo o nome, mas que foi morto em Londres, envenenado. Ele era desertor, ele desertou e se exilou na Inglaterra. E acabou sendo assassinado lá. Por quê? Ele era do alto escalão e sabia demais. E isso ficou claro que foi a Rússia quem fez. Isso não tem como você falar assim, ah não, mas não. Realmente foi o governo russo que determinou isso. Tem como prova 100%? Não tem. Até porque o caso acabou sendo arquivado, deixaram pra lá, investigaram mais. Não tivemos notícias, mas houve acusação sim da Inglaterra dizendo que a Rússia era responsável e a Rússia negando. Então ficou aquele diz que me diz. Então não é a primeira vez. Agora eu pergunto a quem está me assistindo aí, porque eu vejo muita gente falando assim que, ah, o Putin está lutando contra a Non. Ah, o Putin é um conservador. Gente, o Putin é só o outro lado da moeda. Do mesmo modo como nós tivemos autoritários aqui no Ocidente, nós temos Vladimir Putin lá na Rússia, que se tornou praticamente um czar, porque ele não sai do poder. Desde 2000 ele está no poder. Certo? Então tem muita gente indo por esse caminho. Parem, analisem. Vejam só como funciona. Bastou se opor à vontade dele de fazer uma guerra, e começou o show de suicídios, né? Porque todos eles foram alegados que foi suicídio, mas são mortes muito suspeitas que estão sob investigação. Algumas dentro da própria Rússia, e provavelmente fique por isso mesmo. Outras sendo investigadas fora. Essa é onde a gente tem uma esperança de que realmente seja feita uma investigação. E se você levar em consideração o sarcasmo do funcionário, um policial da Espanha, você vai entender. Eu vou colocar na tela de novo aqui. Vejam só. Apesar de todas as especulações, nenhuma investigação oficial aponta publicamente para a ligação entre as mortes e nem para um autor. A CNN, um funcionário da polícia catalã que investiga a morte de Serguei Protocénia, foi sarcástico quanto às especulações. Isso foi uma obra da máfia russa? Disse ele. Certo? Bem, não. Disse o funcionário. Então, vejam só. Pelo sarcasmo, você já entende que há essa possibilidade que eles estão investigando. Óbvio que ele não vai chegar e falar, olha, estamos investigando até porque isso causaria incidentes diplomáticos, etc, etc. Apesar de toda a tensão que já está tendo na Europa. Mas eu fiz esse vídeo e quis trazer esse assunto porque ontem eu falei sobre o risco que corre em Elon Musk. Elon Musk tem que tomar muito cuidado. Está aí a prova. Bilionários que teriam todo o dinheiro disponível para fazer uma boa segurança e que acabaram sendo mortos ou se suicidando. Está certo? Então, ele tem motivo sim para temer. Você que está me assistindo, que ainda acha que Vladimir Putin é o paladino das boas ações do mundo, tome muito cuidado, tá? Você pode se surpreender. É como eu falei. Nessa história aí não existe lado bom. São duas faces da mesma moeda. Prestem muita atenção nisso, tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima. E aí